Oi, pessoal! Hoje vamos fazer a aula de português. A aula de português de hoje é da página 82 até a página 85. Vamos aqui marcar, certo? E o tema de hoje é ditongo e tritongo. Ditongo e tritongo, eles vêm dos encontros de vogais, os chamados encontros vocálicos. Aí eu tenho lá exemplos para vocês verem. São os exemplos que tem no livro, tá? Só coloquei aqui para vocês entenderem. Eu tenho a palavra conseguiu, certo? Certo? Conseguiu. Eu só separei as sílabas. Ficou. Conseguiu. Olha o encontro de vogais. Estão vendo? As vogais juntas. Nos outros não acontecem isso. Consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Onde está o encontro de vogais? Aqui, no guio. Quantas vogais tem juntas? Uma, U. Duas, Ui. Três, o outro U. Três vogais juntas. Três. Começa com T-E. Tritongo. Ok? No outro caso, aqui. Acreditou. A, do lado é um C. Então, não considera. Crê. Tem vogal. Desculpa. Consoante, consoante. Vogal. D-I. Consoante, vogal. Onde tem o encontro de vogais? No tom. O, U. Duas vogais. Uma, duas. Quando eu tenho duas vogais, começa com D. De tom. Fácil, não é? Simples. Aí, eu vou lá e tenho os outros exemplos. O, U. Conseguiu, que a gente já leu. XI. Queiro. Olha o QUEI. Também, três vogais juntas. Tritongo. Tenho. Maneira. Manei. Olha as duas vogais. De tombo. Dinheiro. Di-Nhe-I-R-O. Duas vogais. De tombo. Gaita. Gai. A-I. Duas vogais de tombo. Vou colocar mais duas no quadro para vocês verem. Tenho lá. Tro-P-E-I-R-O. Tro-P-E-I-R-O. P-E. Duas vogais. De tombo. Muito bem. E o último exemplo. Che-G-I-R-O. 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 Olha aqui. Três vogais. Tri-Tongo. Isso mesmo. Muito bem. Fácil, não é? A gente vai continuar fazendo as atividades. Falando sobre isso. E aí, na página 84, está lá. Recorte as figuras da página 301. Cole-a nos espaços que tem abaixo, os quadrinhos. Complete o nome de cada uma delas com as letras que faltam. Tem lá no primeiro. Vou pôr o exemplo na lousa. Tem lá no primeiro quadrinho. Tem as consoantes. E faltam as vogais. Nesse daqui tem. Quais as vogais que estão faltando? Eu vou lá. Olha as imagens que tem na 301. E vou completar. Aqui. Cadeira. Onde está o encontro das vogais? E, I. Dá uma circular. Tá bom? Vou mostrar para vocês as imagens da página 301. Para vocês verem. Tem a fogueira, cadeira, goiaba, média, vassoura, boia. Tudo bem? Voltando lá na página 85. Desculpa. 85 tem uma produção de texto. Ele está dando passo a passo lá da produção de texto de artimanha. Lembra? Lembra? Um conto de artimanha. Eu quero que vocês produzam um texto com alguém querendo se dar bem em alguma situação. Aí vai indo a folhinha para vocês fazerem uma produção de texto. Tem a parte para vocês colocarem o título. E, nessa história, tem quem fazer bem legal, bem engraçado de alguém tentando enganar os outros. Será que o personagem de vocês vai se dar bem? Igual o Malas Artes da nossa história? Então, tá. Vou aguardar as histórias de vocês. Tá bom? Beijos! 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 Beijos!